Para Pedro Emanuel, você tá pronto para o episódio 29 das lavadoras? Agora remova todos os dislikes dos meus vídeos e reenvia o especial de 580 inscritos. Os ventiladores episódio 19. Quer dizer 29. É, a produção errou. Os ventiladores episódio 29. Agora sim. É impressão minha, eu tô ouvindo dois ritaxes. Bosch Trev, você voltou. Sim, eu voltei. Bosch Trev, eu sou Bosch Trev. Bosch Trev, que saudade de você, cara. LG, esse maior 18. Estamos aqui, são a maior dupla da coleção de ventiladores. Voltando para o assunto. É, estamos aqui vendo dois ritaxes. Dois ritaxes? Que você chama? Dois ritaxes. Eu não sou ritaxe, eu não me chamo ritaxe. Eu sou o Eugene Total Inverter. Eu sou o Eugene Total Inverter. Eu tenho três anos de garantia. Mano, três anos. Irmão, três anos é fraco, eu tenho sete. Ah, mas você, é comum briga de irmão, né? Você quer uma briga de irmão? Irmão gêmeo não, irmão eu quero. Tá bom, chega, 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 chega. Chega, chega, chega. Tá bom, bora voltar à vida normal, cara. Briga de irmão não é, não é, é severa. Briga de irmão, tá ok? Fica aqui, ritaxe. Daqui a pouco aquela namoradinha tua... Para, 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 chega, chega. Encerra o assunto. Tá ok. Tá ok, né? Briga de irmão não é comum mesmo. Quanto é o teu CPF? Aqui é privacidade. Você... Tá vendo aquela placa ali? Seja privado. Tá vendo aquela placa? Sim, eu tô vendo. Aquela placa, se não for privado, vai cair fora do grupo. É, ritaxe, tá vendo aquela outra placa? Ah, é... Não vale expulsar o outro? Exatamente. Tá cego? Tá bom, tá bom. Você tá cometendo violência também. Tá bom, né? Tá bom. No cenário número 3, Aqui é o cenário número 3. Ali é o número 1. Pera. Tá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.